Música 77 das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental do país estão no estado do Ceará Os dados são do índice de desenvolvimento da educação básica divulgados no primeiro semestre de 2017 referente ao ano de 2015 O ótimo desempenho nacional é fruto de um projeto pedagógico aplicado em todos os 184 municípios do estado O programa de alfabetização na idade certa, PAIC, que em Maracanau foi implantado há cerca de uma década Porque o Ceará tinha uma seca, não era seca só de chuva, era também a seca da alfabetização E choveu, choveu o verde bom que nós chamamos, que é o verde da aprendizagem, da boa proficiência nas nossas escolas O município de Maracanau, assim como os demais, vem participando do processo Teve aí, vocês entrevistaram o professor Marcelo, que está no programa também completando 10 anos E assim como os outros municípios, todos os municípios avançaram 20 regionais e 3 superintendências compõem a estrutura do PAIC em todo o Ceará Além de Maracanau e Calcaia, outros 6 municípios completam o núcleo que atende a região O PAIC tem sido um programa que, na verdade, virou uma política de governo Que tem mostrado ao Ceará a forma de ultrapassar a barreira, aquela barreira que existia da aquisição da leitura para os nossos alunos E tem feito a diferença, porque nos ensinou a trabalhar juntos A gente acompanha, é o papel da gerente regional estar dentro dos municípios Acompanhando, apoiando os nossos formadores E também administrando o material Pois a SEDUC, ela disponibiliza de vários materiais Nós temos os nossos consultores, os formadores regionais, os formadores municipais Até chegar o nosso professor, que é o nosso grande homenageado também nesse dia de hoje Porque eles é que estão lá com nossas crianças, fazendo a diferença, fazendo o sucesso desse programa No começo, voltado ao ensino fundamental, o PAIC passou por duas transformações ao longo do ano A primeira passou a se chamar PAIC mais 5, quando acompanha o estudante até o quinto ano E hoje, mais evoluído, o PAIC passou a se chamar PAIC mais Que acompanha o estudante até o nono ano do ensino médio Hoje nós temos um estado que é modelo no Brasil E sem dúvida, vai assegurar que essas gerações tenham a melhor condição de vida que tiveram as do passado Outro projeto que foi celebrado na comemoração dos 10 anos do PAIC em Maracanau Foi a Escola Nota 10 O prêmio Escola Nota 10 premia 150 milhões com os melhores resultados das escolas cearenses Ações que impactam diretamente na vida dos jovens, como é o caso deste aluno Que começou a ser atendido pelo PAIC quando tinha apenas 7 anos de idade E hoje, com 17, sonha com um futuro melhor Olha, foi uma experiência boa, né? Porque na época eu tive o ensino devido, com o material necessário Tive aulas de português, no caso E que hoje me possibilitaram estar num projeto de comunicação Exercendo o que eu aprendi na época Então talvez aí tenhamos até um colega jornalista, é isso? É, provavelmente sim Quando não resta nem ilusão Ainda já vem esperança Em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto Machine Em cada um de nós seja Sim Em cada um de nós algo de uma criança E um ponto de nós